Quem escutar estes versos, eu peço preste atenção O quanto tá maltratado o paraíso de adão Poluído, destruído, por conta da evolução E o homem que a cóter custa, quer e busca a perfeição Ainda é um bicho pequeno, pois tá comendo o veneno Que planta com a própria mão Deu certo tempo pra cá, tudo se modificou Até no fundo da grota, o modernismo arranjou Já não lavram mais com o boi, hoje pra tudo é o trator Novos tempos, nova vida, e a enxada tá esquecida Desde que ele piscina chegou Entraram banhado adentro, e foram cortando reto Arrancaram o mato nativo, e tudo que tinha perto Estão na beira do rio, fazendo plantio direto O avião espalha o veneno, matando bichos terrenos Aves nascendo, aves nascendo, aves nascendo Cachorro não vai pro campo, pro boi não fica estressado Cavalo é só crioulo, mas tem que ser registrado Cola grossa, copo é tudo, são os mais valorizados Não entendo estas ideias, pra adquirir uma égua velha A empenha o campo e o gado, o touro não cobre a vaca A inseminação é quem preenha, já não tiram leite a mão A máquina faz a ordenha, a força da evolução Não há nada que a detenha, é o progresso em cartaz O microondas e o gás, vencer um fogão a lenha É o progresso em cartaz, o microondas e o gás Vencer um fogão a lenha E a famosa internet, ovelha com lobo por dentro Na mão boa faz o bem, na mão ruim é fogo e vento Tem carancho de plantão, a espreita do momento Banda largada indecência, se tu não botar tenência Te traz aborrecimento Tem movimento social, contrariando a lei divina Agora já é legal, casar-se China com China Se tu pensa que viu tudo, a bobagem não termina Hoje em dia tudo pode, tem bigode com bigode Se beijando nas esquinas Hoje em dia tudo pode, tem bigode com bigode Se beijando nas esquinas A ganância e a vaidade, que faz o homem brigar O grande engole o pequeno, sem piedade a quem pisar Em busca de mais poder, estão sempre a pesquisar Fazendo teste, mas teste, primeiro esparra uma peste Pra depois tentar curar Este progresso ilusório, de fome vai nos matar Pois ele está destruindo, a terra, a água e o ar No longo da natureza, nenhum mundo vai ficar Só vai surgir bicho e povo Quando Deus velho de novo, um outro mundo criar Só vai surgir bicho e povo Quando Deus velho de novo, um outro mundo criar